Olá pessoal, e aí, tudo tranquilo? Estamos na área aqui, ó, nessa tardezinha, com mais uma edição do nosso Onda Esporte. Onda Oeste! A partir de agora, você acompanha Onda Esporte, os principais destaques esportivos da região de Minas, do Brasil e do mundo. Onda Esporte! Muito bem, pessoal, hoje sextou bonito aqui, claro, mais uma data importantíssima, hoje é 5 de agosto de 2022, e por aqui estamos nós, eu, Gabriel Enderson, Marisol e Roseli Amorim, com mais uma edição do nosso Onda Esporte em Destaque. É isso mesmo, estamos na área, se derrubar é pênalti, muito boa tarde, boa tarde, Gabs, boa tarde, Roseli, boa tarde pra você aí do outro lado. Boa tarde, Mari, boa tarde, Gabriel, boa tarde a todos aí, aguardando o Onda Esporte, é muito bom saber que você está do outro lado. É isso aí, pra você que é ouvinte e ouvinte espectador aqui da Onda Oeste, multiplataforma, sejam todos muito bem-vindos à edição aqui do nosso Onda Esporte de sexta-feira. E o mercado está movimentado e a gente começa com o Cruzeirão da galera, o Roseli Amorim. Isso mesmo, Gabriel, hoje nós começamos o Onda Esporte falando dos movimentos de mercado do Cruzeiro, chegadas e saídas que foram confirmadas de ontem pra hoje. Pra começar, o time mineiro notificou o Atlético Goianiense sobre a compra do zagueiro Lucas Oliveira, que tinha recebido proposta de uma equipe dos Estados Unidos. Agora, o time Celeste tem 48 horas para realizar o pagamento. A negociação é pela compra de 70% dos direitos econômicos do atleta, por aproximadamente 5 milhões de reais, enquanto os outros 30% continuam pertencendo ao time goiano. O contrato com a Raposa é de 3 anos. O lateral direito, Wesley Gasolina, que pertencia a Juventus, já está em Belo Horizonte para realizar os exames médicos e assinar com o Cruzeiro. O jogador de 22 anos, que se destacou pelo Flamengo, assinará contrato até 2024. E o time mineiro pagará cerca de 2 milhões de reais ao time italiano por 50% do passe do jovem. Já o atacante Lincoln, também revelado pelo Flamengo e hoje pertencente ao viceu-cob do Japão, também fechou com a Raposa. A negociação parecia complicada, já que o cobre preferia negociar Lincoln por venda definitiva. Já o atleta tinha preferência de jogar pelo time mineiro. E assim, foi finalizada a negociação com o jogador vindo para o time Celeste por empréstimo até dezembro, com opção de compra, com valor fixado ao final do contrato. Durante o tempo de empréstimo, o Cruzeiro dividirá o salário do atleta com o time japonês. É isso aí, lembrando que o lateral direito Wesley, ele passou pela Juventus, né velho? E agora será de grande importância aí se o Cruzeiro conseguir a contratação. Eu creio que já deve estar bem adiantado aí nessa negociação. Será muito bem-vindo aí ao Cruzeiro, tendo em vista que é um jogador aí, um lateral direito e que é jovem ainda, né, Omar? Então, vai ser muito importante aí, eu creio, aí para o nosso Cruzeirão da galera. Três reforços para o Cruzeiro aí, né? Então, atacante, lateral direito e o zagueiro, é isso? É isso, né? O zagueiro, né, que é o Lucas Oliveira, o lateral direito Wesley Gasolina e o atacante Lincoln. É caro esse Wesley Gasolina, só por ter sobrenome aí. Então, e por outro lado, o lateral esquerdo, Rafael Santos, foi emprestado ao Coritiba. O jogador de 24 anos fica no time paranaense até o final da temporada e também tem o valor do seu passe fixado, caso o Coxa queira continuar com o atleta. E amanhã, Gabriel, Mari, tem o grande jogo entre os dois times mineiros que estão na Série B, Cruzeiro e Tombense no Mineirão, às 19h, pela 22ª rodada do campeonato. Já foram vendidos 30 mil ingressos somente para os sócios torcedores. E agora as vendas para os não sócios começaram e a expectativa é de casa cheia mais uma vez. E os cruzeirenses vão encontrar dois velhos conhecidos da torcida, Joseph e Keke, que são titulares da Tombense hoje. Fizeram parte do elenco do Cruzeiro em 2021. Os dois jogadores não foram considerados para continuar na Raposa para a temporada deste ano. No caso de Keke, ao fim do empréstimo, o atleta voltou para o time de Tombos. Já Joseph pertencia ao Capivariano, mas foi liberado para assinar com o Alvi Rubro Negro. O jogo de amanhã é muito importante para as duas equipes. O Cruzeiro deseja manter a série de vitórias como mandante e aumentar a vantagem na liderança. Já a Tombense busca aproximar mais do G4, confiando em um acesso inédito à Série A. É isso mesmo, e tomara que amanhã não tenha a lei do ex aí. Quanto vai ser o jogo, Gabi? 2x0, Mário, para o Cruzeirão aí. 2x0 e você. Eu acredito que vai empatar em 2x2. É, a Tombense está se preparando aí para encarar esse Cruzeiro aí. Me ajuda aí, Roseli. Nossa, e eu estou aqui achando 3x0 para o Cruzeiro. É mesmo? Estou achando. Eu vou no 2x0 ali, porque o Cruzeiro vai fazer um no primeiro tempo, depois vai aguardar o ataque e vai pegar o contra-ataque e vai fazer mais um gol. Então, vamos fechar na casinha dos 2x0 aí para o Cruzeirão. Ai, que miséria, Gabriel. Para garantir a Série A aí cada vez mais. São 3x0. E a Cleópatra? Qual é o seu palpite, Cleópatra? 2x0, está bem? 2x0. Está junto comigo ali, 2x0. Para a Tombense. Para a Tombense, nada. Me ajuda aí, Roseli. Está doida? A Cleópatra está até de cabelo azul hoje, em homenagem ao Cruzeiro. Cruzeirão, 48 horas para fazer o Pix aí, para garantir aí a contratação. Está bom, queridão? Ronaldo, tira o escorpião do bolso. É isso aí, vamos fazer a transferência, aquele Pix maroto que todo mundo quer receber. Já falamos do Cruzeirão e agora vamos falar do galão da massa, Roseli Amorim. Ontem, quinta-feira, os jogadores do Atlético se reapresentaram depois do empate contra o Palmeiras no primeiro jogo das quartas de final da Libertadores. Como é de praxe, os jogadores que atuaram como titulares fizeram treino regenerativo para recuperação, enquanto os reservas fizeram treinamento coletivo com bola. Os dois times se enfrentam na segunda partida do confronto, na próxima quarta-feira, dia 10, às 21 horas e 30 minutos, no Allianz Parque. E quem vencer se classifica. Caso ocorra outro empate, a disputa fica para os pênaltis. E os nossos corações lá, né, explodindo lá de tensão. É verdade. O classificado no confronto enfrenta o vencedor de Estudiantes e Atlético Paranaense, que jogaram sua primeira partida ontem na Argentina, mas ficaram no 0x0. Agora, a decisão fica para a semana que vem, no Paraná. Porém, antes da decisão da Libertadores, tanto o Atlético quanto o Palmeiras fazem suas partidas pelo Campeonato Brasileiro no domingo. O Verdão encara o Coritiba, já o Galo enfrenta o Atlético Paranaense, às 7 horas da noite. O jogo será no Mineirão e tudo indica que Cuca optará pelo time principal, com poucas mudanças em relação ao que entrou em campo na Libertadores. O treinador atleticano falou sobre a situação, abre aspas, Semana corrida para o Atlético, né? É, por favor, vamos treinar, vamos aí conversar direitinho aí e focar nesses jogos que vêm aí neste domingo e na próxima quarta-feira, para fazer bonito. É uma semana praticamente decisiva, né? Para o Atlético na Libertadores, é completamente decisivo para eles. Na quarta-feira, ó, bora lá, Atlético! Até eu estou animada para esse jogo. Bora que bora! Não vai me deixar o Palmeiras passar, não, pelo amor de Deus, gente. E nesse domingo, né, para o Campeonato Brasileiro aí também, tem que recuperar seus pontos aí e tentar ainda chegar na liderança, porque, né? É o rumo ao G4, né, Roseli? É isso aí. É isso aí, o Galão está ali, ó, na cola e o Cuca está ali planejando também, né? Fazendo aquelas alterações devidas e tudo mais, planejando os jogos com a sua equipe técnica. E eu creio que vai dar tudo certo aí para o Galão, então, ó, pé na bola, queridão. E se derrubar na área, é pênalti. É pênalti. E o Galão só agradece, querendo chegar aí ao G4. Vai lá, Galão. É só Hulk na bola, né? Não chora, não chora. Se derrubar, é pênalti. Não chora, não, Galão. E cobrança do Hulk ainda. É, e acertando também, como desse último jogo aí que foi lindo, né? É um golaço de pênalti do Hulk aí que não economizou esforços para fazer o gol. Vamos continuar falando do Galo aí. Continuando. Tá, o lateral Guilherme Arana fica fora dos dois próximos jogos, né? Neste domingo e na próxima quarta. Já o volante titular, Alan, volta de suspensão para o jogo da Libertadores. Uma preocupação para as próximas partidas era o zagueiro paraguaio Júnior Alonso, que no jogo contra o Palmeiras saiu de campo se queixando de dores musculares. Porém, ontem o jogador fez atividades na academia do clube e não deve ser um desfalque. No Brasileirão, Ademir está suspenso e não entra em campo domingo. Cuca teve apenas dois jogos no comando do Atlético desde sua volta. A derrota por 3 a 0 contra o Internacional pelo Brasileiro e o empate da última quarta-feira com o Palmeiras pela Libertadores. Porém, o treinador já demonstra diferenças na formação e também no ânimo do time. Inclusive, o Hulk teve mudanças em seu posicionamento. Com Antônio Mohamed, o atacante jogava centralizado, mas caindo pela direita para se apresentar. Já com Cuca, o posicionamento do artilheiro se caracteriza por ser mais livre, como era no ano passado. Hulk falou sobre sua atitude em campo. Abre aspas, o Cuca conhece muito bem os jogadores, conhece a característica de todos, pediu para eu ficar mais solto, onde rendo mais. Busco a bola, eu procurei fazer isso. A gente vai ganhando confiança. Eu gosto sempre de tocar na bola, receber, tocar, participar. Isso me deixa mais ligado na partida. Espero continuar melhorando ainda mais. Fecha aspas. E a gente também espera isso aí. Além disso, o Hulk também falou do treinador Cuca. Abre aspas. É um cara muito experiente, inteligente. Sabe lidar com essa situação. Sabe botar a equipe para cima. Claro que é um resultado um pouco amargo. Mas a gente não pode se deixar abater. Tem que tirar as coisas boas. O desempenho da equipe foi muito bom. O coletivo foi muito forte. Esperamos que seja uma crescente. Fecha aspas. Falou aí o Hulk, então, sobre o Cuca. Você sabe que eu ia fazer esse comentário um pouco antes de você falar isso. Fala, gente, a mudança do time do Atlético depois que o Cuca voltou foi muito visível. Do primeiro jogo, porque, se eu não me engano, ele chegou e já teve ou no mesmo dia ou no dia seguinte já o jogo com o Internacional. Então, não deu tempo dele, né? Preparar o time. Preparar tanto. Mas esse jogo com o Palmeiras é outro time completamente diferente. Eu não sei se é a tática. Eu não sei se é a confiança nos jogadores dele. Mas eu sei que o Cuca, olha, ele fez um milagre no Atlético, levando em consideração que ele está lá há pouquíssimo tempo, né? Assim, agora, dessa vez, foi o segundo jogo. Então, ele mudou muito o time em tão pouco tempo. Eu gosto muito aqui, ó, dessa primeira parte aqui que a Roserê falou, da liberdade que o Cuca dá para os jogadores. Então, ele vai ali, troca uma ideia com um, troca uma ideia com outro, já, inclusive, falou com o Hulk, falou, ó, vamos ficar mais soltinho ali, vai jogar onde você tem mais controle ali, enfim, onde você gosta de jogar, onde você se sente bem jogando. Isso é uma coisa muito importante de um técnico com os seus jogadores, entendeu? Fala, ah, você, o que é que você acha aqui dessa lateral aqui? Ah, eu gosto mais de ir para frente, eu gosto mais de ficar mais atrás. Então, ele dá essa liberdade aí para o time e eu acho sensacional, fantástico. Então, cinco estrelas aí para o nosso queridão, o Cuca, do galão da massa. É, e outra coisa também que o Cuca falou, que também é importante, é se preparar mentalmente, né, para o jogo. Porque uma das coisas que a gente até falou é sobre o Palmeiras, o técnico do Palmeiras, que ele ficava, né, o tempo todo apontando para a cabeça ali e os atletas lá sentiram que o que ele queria era calma, era, né, focar mesmo e ter tranquilidade. E o que que aconteceu? Chegaram aí ao empate, né, estavam perdendo de 2 a 0, chegaram aí ao empate no último jogo contra o Atlético. Então, o Cuca deve também focar nisso aí, se preparar também mentalmente para poder fazer bonito aí nesses dois próximos jogos tão importantes. A segunda coisa que eu queria falar, ressaltar aqui no nosso programa é a questão da experiência, né. Às vezes o técnico está ali na sua área técnica, do lado do campo, e aí fica ali apontando somente os erros dos atletas e tudo mais. O Cuca tem esse diferencial, ele sabe parabenizar o cara ali quando ele fez uma coisa certa e também sabe corrigir ali o posicionamento, alguma coisa ali, sabe a hora certa de fazer, né, as suas ponderações. Então, o Cuca é um cara, um baita treinador, experiente e eu creio que agora vai só somar aí para o galão rumo ao G4. Ele é um líder nato, né? Exatamente. É isso. Por isso que o pessoal correram atrás do Cuca aí, né, durante esse tempo e ele, né, cautelosamente aceitou ali, então, voltar a posicionar-se à frente ao galo aí, o galão da massa. A esperança reina, viu? É, a gente tem esperança. E se a gente tem aqui o nosso Onda Esporte e falamos de várias modalidades, não poderíamos deixar de fora a canoagem, né, Roseli Amorim? É, vamos deixar a canoagem para o segundo bloco, o que você acha? Ué, Roseli, aqui você fala e eu obedeço. É, vamos falar aí do Isaquias Queiroz, que foi, né, campeão aí nas Olimpíadas. Então, vamos falar daqui a pouquinho sobre ele aí, que treinou aqui em Capitólio, né, usou aqui nossas águas maravilhosas para treinar e se deu tão bem nas Olimpíadas. Vamos falar dele daqui a pouquinho. É isso aí. Estamos na área, pessoal. Onda Oeste De volta, de volta, de volta, aqui no nosso Onda Esporte. Até logo mais a Umba, então você, através da sua... Onda Oeste Muito bem, pessoal. Estamos por aqui, ó, te fazendo companhia e trazendo as informações do esporte. E, claro, dentro do nosso Onda Esporte temos várias modalidades, não é isso, Roseli Amorim? É isso mesmo, Gabriel. E como a gente já adiantou, vamos falar aí da canoagem. Nas Olimpíadas de Tóquio, no ano passado, o brasileiro Isaquias Queiroz conquistou o tão sonhado ouro olímpico. Agora ele disputa o Campeonato Mundial do Esporte, porém, na prova eliminatória dos mil metros. O campeão ficou em segundo lugar e não conseguiu a vaga direta para a final da categoria. Segundo ele, abre aspas, uma prova como essa, desgastante, acaba tirando o medo e o receio do atleta. Eu estava falando mais cedo da necessidade de descansar, de cuidar do psicológico. E isso que é o medo. Nós, atletas, temos medo. Não sou diferente dos outros seres humanos. E eu, que sou um campeão olímpico, tenho medo de perder, é claro. O medo é essencial para nós, fecha aspas. Agora o Isaquias volta às águas, hoje à tarde, para tentar a segunda oportunidade de se classificar para as finais dos mil metros. Abre aspas. Cheguei na prova acabado, com as pernas fracas, o braço também. Então isso acaba mostrando que na final posso ir mais forte que nessa eliminatória. E cada prova vou evoluindo. Na final posso ir melhor. E claro, vamos ver como vão meus adversários. Eles querem ganhar o Mundial, mas eu também quero. Não vai ser fácil para eles, fecha aspas. É, eu vou falar para você, nadar já é difícil. Imagina levar uma canoa junto. Nossa senhora. Não deve ser fácil mesmo. E o movimento é difícil, né? Porque é sincronizado de perna e braço, então exige força dos dois membros. Sim. Tanto do superior quanto do inferior. E é isso aí. Para cima deles. E além de ter que equilibrar tudo ali, né Mari? Porque é tudo julgado ali, né cara? Na hora de você estar. É verdade. Tem que ter a postura corporal e tem tudo mais. Focado ali com o psicológico bem tranquilo, né? Para poder fazer bonito e sair bem, né? E mais a resistência da água. Então. Tem mais a resistência da água. Então assim, são atletas que se desgastam muito mesmo. O corpo inteiro se desgasta. E tomara que ele tenha conseguido descansar. Que ele chegue hoje, ó, com a tocha acesa. E complica para esse povo mesmo. Para cima deles. Pois é. Ele que treinou aqui, como eu disse. Treinou aqui para as Olimpíadas do ano passado, né? As águas de Capitólio aqui. Fez bonito. Porque as águas de Capitólio não tem iguais, né? É verdade. Tem vindo demais. Muito limpas, muito lindas. E uma temperatura maravilhosa, né? E ali não é nem pesada e nem leve. Tanto que eles vieram todos treinar aqui e fizeram bonito. Tanto que foi campeão, né? Logrou o êxito aí pegando o ouro nas Olimpíadas. Então a gente sugere que ele venha mais treinar aqui. E que essa água daqui vai fazer muito bem para ele. É isso aí. É isso que eu ia falar. Eu ia falar, deu sorte. Então o time que está ganhando não se mexe. Não se mexe. Volta para a Capitólio e vem treinar aqui. É isso aí, menina. E lembrando que tem a questão da temperatura. Sim. Tem a questão do vento, né? Também que entra tudo em questão. Então é isso aí. Parabéns para esse rapazão aí. Vambora para cima deles. Bora falar agora do UFC, que é mais uma modalidade no esporte. Que a gente gosta de frisar muito aqui no nosso Onda Esporte. E amanhã tem o UFC. Amanhã tem o UFC e tem brasileiro na luta principal. Tiago Marreta enfrenta Jamarral Rio no evento que acontece amanhã, sábado, a partir das 23 horas, 11 horas da noite. Marreta tenta um novo recomeço para embalar e voltar às condições de disputar o cinturão da categoria meio pesado. O carioca chegou a disputar o título com o gigante John Jones em 2019, mas perdeu e depois precisou fazer cirurgia nos dois joelhos. Agora, na retomada da carreira, o brasileiro está na posição 6 do ranking da categoria e falou sobre a luta de amanhã. Abre aspas. Acho que o primeiro passo é vencer essa luta, vencer de forma convincente. E aí, acho que é fazer uma próxima luta como um Tato Eliminator. E aí, vencendo, acho que já posso ir para a disputa do cinturão de novo. É um desafio duro, como venho enfrentando. Se for ver as últimas lutas, só enfrento top 5. E isso é animador. Estou super motivado e preciso mostrar serviço. Me sinto pronto e acho que essa é a hora. Então, vamos aí torcer para o Tiago Marreta fazer bonito aí com esse Jamarral Rio detonar com ele aí. É isso mesmo. Tanto porque, quando o cara começa a não render tanto, o Dana White já coloca ele de escanteio. O Dana White é o dono do UFC. O cara da grana, o que manda em tudo ali. E é porrada mesmo para cima deles. A gente quer ver marretada. Não é porrada, não é marretada. E ele disse aí que nas últimas lutas ele só enfrentou top 5. Quer dizer, isso aí já garante para ele que ele, poxa, o cara está bom no negócio e vai ir por cima. Super motivado aí para mostrar o serviço. É isso aí. Só comer três potinhos de pó royal aí e depois ir para a luta, queridão. Eu pensei que você ia falar de igual o Popeye, espinafre. Mas esse está na mesma casa, viu Marreta? É isso mesmo. Marreta para cima dele. E pelo jeito que ele disse, aqui são duas lutas até defender o cinturão. Então, a gente está aí, torcendo para o Brasil sempre. Show de bola, meninas. Quero destacar aqui os jogos deste sábado pelo Campeonato Brasileiro, Botafogo e Ceará. Vamos ter também o Juventude América, Atlético Goianiense Bragantino e Havaí Corinthians. Será aí, então, a rodada do sábado. Tem também o Bahia e o CSA pela Série B, Novo Horizontino e Londrina e Cruzeiro e Tombense. Então, a gente confere aí neste final de semana no sabadão. Combinado, Mari? Combinadíssimo, Gabi. Pessoal, muito obrigada de novo pela participação de vocês, por todo mundo que manda aqui com tanto carinho, que espera o nosso programa de esporte. Valeu demais. Lembrando que amanhã, 8 horas da manhã, eu volto com o programa Mulheres. Logo após o Mulheres, eu e Pancitias estamos juntos aqui no sabadão. Dá onda. Abraço, Roseli Morim. E lembrando, Rô, que hoje, que loucura, 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 loucura nos estúdios. Esse Pancitias, ele falta 3 parafusos ou 4. Eu acho que ele não tem parafuso. Abraço, Gabigol. Abraço, Mari. E abraço a todos vocês que estiveram aí com a gente a semana toda. Valeu demais. Quero mandar um abraço aí para o meu cunhado, a Dilson, atleticano, e para minha irmã cruzeirense, a Laís. Um abraço também para os netinhos aí, que estão todos lá ouvindo aí o Onda Esporte e vão torcer para os seus times aí. É isso aí. Obrigada pela companhia de todos. Um abraço. Valeu, Roseli. E hoje nós estaremos marcando presença lá no encontro de motociclistas, né? Um abraço. Isso, é o primeiro Motorfest Bui 2022. Vamos estar lá junto com o Tiagão da Cultura e toda a galera, toda a trupe lá. Nessa festa sensacional aí, que vão reunir várias pessoas de vários lugares desse Brasilzão aí. Combinado, Mari? Combinadíssimo. Valeu, Gabs. Valeu pela companhia. Valeu, Roseli. Beijo. Valeu, galerinha. Nossa senhora. É só bagunça aqui. Cestou. Cestou. Abraço. Vem aí, o Pança, com o Pix do Pança. Fiquem ligados. E adivinha qual é a música. Onda Oeste.